Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe esse Ken. Esse aqui meu marido também achou no lixo e o cabelo dele tá meio que repicado aqui na frente. Ele é lindo, mas eu quero transformar ele num galã dos anos 50. Então ele é assim, tcharam! Vamos fazer uma roupinha pra ele também. Então acho que eu vou fazer um bigodinho aqui nele, porque todos daquela época tinham bigodinho, gente, não adianta, tinha aquele bigodinho assim, ó. Vou também engrossar a sobrancelha e eu já tô fazendo um óculos, já até fiz um óculos, aí eu tenho que contornar em acetato, fiz dois. Aí eu deixei a haste aqui atrás bem longa pra poder dar a volta atrás, porque não tem como segurar ali, né gente? Eu tenho que ver como que eu vou segurar, ó. Um óculos, aí eu deixei bem longo aqui atrás e vou começar fazendo um bigodinho nele. Um bigodinho bem safado, gente, com esse marrom. Também vou deixar ele mais vermelhinho, com o vermelho mesmo. É claro que é o vermelho, né gente? Vai ser que cor pra deixar vermelho. O roxo, o pink, o azul. Aí eu vou também ver o que eu faço nesse cabelo. Eu queria, acho que fazer um chapéuzinho pra ele, porque esse cabelo aqui não tem jeito, ó. Tá todo repicado à frente. Então vamos lá, vamos à transformação. Então, foquem no antes e depois vocês verão um galã lindíssimo dos anos 50, porque nos anos 50, anos 40, os homens se vestiam muito, muito melhor, gente, que hoje em dia. Eles eram mais elegantes, usavam chapéu, levavam a sombrinha e colocavam também uma blusa aqui por dentro e depois outra blusa por fora, que eu acho muito elegante. E as roupas eram feitas no alfaiate. É alfaiate, né gente? Que fala? No alfaiate. Sob medida. Era muito legal. Devia ser também muito caro fazer isso, os tecidos. Então vamos lá, vamos à transformação. E aqui eu já engrossei a sobrancelha dele. Fiz assim um bigodinho. Os bigodos não são perfeitos, né gente? Então ficou assim o bigodinho dele. Agora eu vou colocar o óculos. Vamos ver como vai ficar. Vou tirar essa roupa já, porque você não é um menino, você é um homem, rapaz. Então eu vou tirar. E as mulheres também se vestiam mais elegantes, né gente? Com certeza. Então deixou o despilo. Olha, que sexy. Ele parece o... Tá parecendo o Brad Pitt. Mas tudo vai mudar quando eu colocar esse óculos. Eu acho que ele vai ficar parecendo um tiozão. Mas é essa a intenção, gente. Que ele fique mais... Parecendo um mais maduro. Vamos colocar então o óculos. Eu tenho que contornar primeiro. Vou contornar de preto. Agora eu vou vir aqui. Homem, empresta seu sapato. Vou pegar com outro Ken esse sapato emprestado. Queria pegar essa calça também. Será, gente? O que vai servir nele? Que se Ken aqui ele é mais magrinho. Mas esse sapato eu vou pegar, tá homem? Me empresta, por favor. Vamos lá. Agora eu vou depenar o outro Ken. Vem aqui, Ken. Eu tenho essa roupa preta, gente. Eu vou usar nele. Essa roupa preta. Pra eu não ter que fazer uma roupa. Essa aqui eu fiz já faz um tempinho. É a calça. E essa parte é tipo um blazer. E essa gravatinha também eu fiz. Só essa parte de dentro que já veio com outro Ken. Mas eu vou usar. Vem aqui. Vem ajudar, amigo. Eu tô rindo aqui, gente. Ficou parecendo um barman dessas casas noturnas. Olha aqui. Primeiro essa roupa é só a frente. Que veio num Ken fake. Então, olha só. Ele não é um dançarino, gente. Ele não é. Ele é um homem. E também deixei o bigode dele mais escuro. Não aguento, gente. Não aguento. Com essa tinta aqui, ó. Acrílica. Então o amigo ficou ali. O amigo está depenado. Esse aqui é um Max Shoe. E eu coloquei a cabeça do Ken. Mas ficou super bonito o corpo dele. Mas tem que ficar com roupa, porque é pintado. Vamos voltar, gente. Vamos voltar aqui. Então ele não é um barman. De uma casa noturna. Já temos o sapato. E agora vamos colocar o blazer. E vamos colocar essa outra calça. Que é um tecido bem molinho. E é bem bonita. E olha como tudo mudou. Já tá aqui com o blazer. Com a calça. Falta colocar o sapato. E o óculos dele tá secando aqui. Eu pintei com marrom, porque eu não tinha preto. Não sei se ficou bom. Mas vai combinar com o sapato, pelo menos. Agora vou colocar o sapato nele. Esse sapato é lindo. E aquele Ken eu comprei na feira do rolo. Olha que lindo esse sapato. Super bem feitinho. Aí tem essa abertura aqui que ajuda pra colocar atrás. Vamos colocar no seu pezão. Tem uns pezão esse Ken agora, né? Vamos ver. Não vamos colocar meia. Porque senão é aí que não entra. Agora vou colocar o outro. Olha, gente. Como tá ficando lindo. É o tiozão da Fanta. Mas agora eu vou colocar aqui. Ele não tem uma... Ele não tem um bolsinho, mas eu vou colocar aqui como se fosse um bolsinho pra colocar uma florzinha na lapela. Pra ficar bem característico. Queria ter um guarda-sol. Um guarda-chuva pra colocar na mãozinha dele. Já coloquei o sapatinho. Então largou o tênis. Olha também esse tênis. Gigante. Agora eu vou provar os óculos. E eu quero fazer um chapéu ainda. Vamos ver se eu vou fazer um chapéu. Coloquei o óculos. E como eu amarrei aqui atrás, assim, gente. Coloquei um lastiquinho e prendi os dois lados. Daí deu certo. Olha o cabelo dele aqui. Todo falhado. Todo cagado, gente. A criança detonou o cabelo do Ken. E agora... Ah, eu gostei, gente. Dele com óculos. Meu Max Steel, coitado. Meu Max Steel é quebrado, gente. Aí eu... Tinha roupa não dá nem pra ver. Eu restaurei ele. Aqui, assim, ó. Porque a perninha dele é quebrada. Meu marido já achou ele assim. Preciso do Max Steel sem essa parte colorida. Deixa eu trazer ele pra cá pra eu não me distrair com ele. Agora eu vou tentar fazer um chapéu. Mas olha como ele já está ficando lindo e elegante. Eu amei. Vocês gostaram? Mas é um homem maduro, gente. Não é um Ken que tem 18 anos. Então vamos lá. Vou tentar fazer um chapéu. Agora eu vou tentar fazer um chapéu. Aí vamos comer esse danoninho primeiro, né? Peguei esse aqui. Esse preto. Esse marrom. E só tem o preto brilhante pra fazer um chapéu. Acho que eu vou ter que virar desse lado. Mas eu vou comer o danoninho primeiro, gente. Então eu vou cortar aqui. Porque é muito grande essa parte aqui. E aqui está meu homem. Meu distinto senhor. Então eu fiz esse chapéu, gente. Eu não usei o copinho de danoninho que não deu certo. Eu fiz com EVA. Deixei assim. Eu estou usando aqui a ring light porque eu estou sem iluminação no celular. Então eu tenho que colocar mais pra cá a luz assim. Ele ficou assim. Olha que lindo, gente. Eu amei. Vocês gostaram? Temos um doguinho fofo e bem peludinho. Porque naquela época eles tinham esses cachorros bem fofos. Com pelo assim bem longo. E aqui temos uma elegante senhorita com seu chapéu. Um vestido. Belíssimo. Uma bolsinha. Sapatinho escarpã. Uma criancinha fofa. Com o seu bichinho. Essa aqui foi comprada na feira do rolo, gente. Então ela já arrumou um papai e uma mamãe. Que a ama muito. Deixa eu colocar essa luminária pra cá. E dá pra mudar a cor, gente, da luminária. Aí se quiser fazer outras fotos. Deixa eu aumentar a luz. E aqui muda a tonalidade. Peraí, aumenta aqui. E aqui muda, ó. Dá pra deixar meio amarelado assim. Pras fotos ficarem bem legais, né? Assim, ó. Dá pra deixar mais amarela. Pra aquelas fotos antigas. Vou tentar fazer uma foto deles preta e branca. Deixa eu voltar pra luz branca. Porque assim também dá pra deixar. Deixar com a luz assim, ó. Branca. E vou aumentar. E olha que elegante eles ficaram. Ficou faltando só aquela sombrinha que eu falei que ia fazer, mas eu não fiz. A bolsinha tem um lacinho. A criancinha é muito fofa. Olha que graça. Com o seu ursinho. O cabelo dela é lindíssimo. Coloquei aqui a tiarinha. Essa roupinha estava na outra bonequinha. E aqui temos um toguinho fofíssimo. Olha que lindo. Aí eles vão levar ele num salão de cabeleireira pra arrumar o cabelinho. É salão de cabeleireira mesmo. Porque eu acho que naquela época não tinha pet shopping, né, gente? Anos 40. Acho que não tinha, né? Pra doguinhos. Não sei. Posso ter enganado. Mas aqui está o nosso homem que passou de um moleque de 18 anos para um homem distinto. Um senhor de família. Que lindo. Aí eu queria fazer o chapéu dele brilhante. Mas não deu. Deixa eu trazer ele pra frente. Queria fazer esse chapéu dele brilhante. Aí eu só deixei só essa parte brilhante aqui do EVA. Que lindo. Seu sapato lustrado. E antigamente eles iam no engraxate. Engraxava bem o sapato. Deixava bem lustrado. Lindo. E o óculos dele também ficou legal. Eita, tá saindo o chapéu dele. Peraí, gente. Pronto. Já arrumei. E é isso, gente. Vou tirar uma foto. Eu tô quase derrubando tudo aqui. Vou tirar uma foto deles e tentar colocar preto e branco. Eita, mulher. Se segura. Vou deixar tentar... Deixar tentar... Deixar tentar, não. Vou tentar deixar preto e branco. Mas achei muito lindo. Eu amo essas roupas antigas. Esses casais antigos. E eu acho tão lindo. Esses filmes de antigamente. Com homens cavalheiros. Sempre pensando na dama. Pensando em mandar flores. Faltou a florzinha que eu ia colocar aqui. Em agradar a sua amada. Então, eu acho muito lindo. Eu não vivi essa época, gente. Mas eu queria ter vivido. Levavam os seus chapéus. Levavam a sombrinha. E eram muito gentis. E também abriam as portas dos carros. E olha que linda essa Barbie. Essa roupinha é o que fiz, gente. Eu me basei numa roupinha de antigamente. E fiz essa roupinha que tá dobrada. A golinha aqui. Tá dobradinha. Aí eu fiz essa roupinha pra ela. Pra ela ficar lindíssima e elegante. Ela tem brincos também. Colar. Pulseira. Ela é muito elegante e linda. Então, é isso, gente. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo a todos. E tchau, tchau.